Opa! Morena! Apera Morena, toda a gente quer. A praça está enfeitada, a igreja iluminada, pois a festa rija. Nem sequer um padre falta e com toda a malta também grita. Mo, mo, morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. Mo, mo, morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. Opa! Morena! Em agosto lá na aldeia, a lua cheia, traz essa mulher. Tudo para lá na terra, ver a morena toda a gente quer. A praça está enfeitada, a igreja iluminada, pois a festa rija. Nem sequer um padre falta e com toda a malta também grita. Mo, mo, morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. Mo, 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 morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. Mo, mo, morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. Mo, mo, morenita, tu dás a volta à minha cabecita. Mo, 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 morena, és a alegria cada minha aldeia. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. E a festa sem ti não é festa não, tu tens que cabir borenita de verão. Não tenho porte nem ferrar sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinha dos Etois, se querem sentar. Ai, ai, ai. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha, arrocha. Descendo pela avenida, meu boquinhas e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é educado ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capom. Pra que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet? Se o meu boquinha já tem tudo o que ela quer, já todo mundo fala pra saber como é. À noite há sempre paz, cá no boquinhas dos Etois. Não tenho porte nem ferrar sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinha dos Etois, se querem sentar. Ai, 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 no boquinhas dos Etois. Arrocha, 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 arrocha. Descendo pela avenida, meu boquinhas e eu, toda a gatinha quer se montar no que é meu. Já não sei se é educado ou eu é que sou bom, mas tem mulher até deitada no capom. Pra que ter Lamborghini ou mesmo Chevrolet? Se o meu boquinha já tem tudo o que ela quer, já todo mundo fala pra saber como é. À noite há sempre paz, cá no boquinhas dos Etois. Não tenho porte nem ferrar sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinha dos Etois, se querem sentar. Arrocha, 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 arrocha. Não tenho porte nem ferrar sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinhas dos Etois, se querem sentar. Não tenho porte nem ferrar sequer, mas tenho o meu boquinha sempre cheio de mulher. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinhas dos Etois, se querem. Rodando pela estrada é ver elas entrar no boquinhas dos Etois, se querem sentar.